É o vilão dos fluxos Melhor canal de putaria aí ó Hã, tem jeito não Então, vilão Colocaram algum beatzão Leventador de tímpano E pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Eu sei liga no papo que eu vou te falar DJ Magro tocando moleque Ela fica louca, ouriçada Quando ouve esse som Ela vai cá, você tá no chão Você tá no chão Pá, pá 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 DJ Magro tá tocando Pá, piranha safadona MC Vieira e canta Pá, piranha safadona Vai Descapo, setona Sobe, vai Cabo, setona Sobe, vai Sobe, vai Cabo, setona Sobe, vai Cabo, setona Sobe, vai Cabo, setona Sobe, vai Cabo, setona Então, cuzão Colocar logo um beatzão Leventador de Típano e Pá 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 Você nega no papo que eu vou te falar DJ Magro tocando moleque Ela fica louca, orizada Quando ouve esse som Ela vai cá, você tá no chão 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 DJ Magro tocando barpiranha safadona MC MN canta barpiranha safadona Desca bucetona, sobe vai cabucetona É o DJ Magro, pô Toma delão, caralho